Quem aí já foi pra balada e pensou, hoje eu vou me acabar de dançar? Eu aposto que você nunca levou isso no literal, mas você sabia que já aconteceu de pessoas dançarem até a morte? Oi, eu sou a Cybele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Aproveita que você tá aqui e se inscreve no canal Cybele na Terra do Medo e me segue no Instagram, o arroba Cybele Fala. Aproveita e segue o Vitor também, o arroba eu, Vitor Sobral. Vambora pra essa história super bizarra? Em 1518, aconteceu uma das epidemias mais loucas, assustadoras e bizarras de todos os tempos. Ela aconteceu em Estrasburgo, na França. Essa era uma epidemia de dança. Basicamente, as pessoas dançavam até morrer. E quando eu falo dançam até morrer, eu não tô exagerando, não. As pessoas realmente dançavam até cair de exaustão, morrer. Tudo começou quando uma moça chamada Frautófia, não sei se pronuncia assim o nome dela, provavelmente não, porque é francês. Ela começou a dançar no meio da rua, sem que houvesse nenhuma música tocando, sem nenhum motivo. E no começo todo mundo achou legal, achou bacana. Nossa, uma pessoa dançando no meio da rua, se joga. Só que ela não parou de dançar, e ela dançou por seis dias consecutivos. Aí você deve pensar, gente, que pena, né? Acontece, às vezes uma pessoa fica fora de si, enfim, né? A vida que segue. Porém, não parou por aí. Gente, em uma semana, 34 pessoas se juntaram à Frautófia. E em um mês, já eram 400 pessoas dançando, sem música, sem explicação. E todo mundo lá, curtindo a dança. Eu disse que elas estavam ali, curtindo, é porque a gente tem esse costume de pensar, ah, pessoas dançando estão felizes. Só que estava mais do que na cara de que ninguém queria estar ali dançando. E nada, absolutamente nada fazia essas pessoas pararem de dançar. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Porque mesmo quando as pessoas começaram a morrer de tanto dançar, as outras não paravam. O jornal da época dizia que 15 pessoas por dia estavam morrendo. As causas da morte eram ataques do coração ou exaustão. Os médicos começaram a querer entender o que estava acontecendo, porque não estava ninguém entendendo, sabe? Foi então que eles chegaram à conclusão de que as pessoas estavam com uma doença chamada sangue quente. Que seria, basicamente, o sangue sobreaquecendo o cérebro. Então, eles pensaram assim, vamos estar incentivando essas pessoas? Porque, às vezes, elas param. Às vezes, a dança vai embora sozinha. E aí, todos os habitantes que estavam, né, tranquilos ainda, não foram atingidos pela epidemia, montaram um palco no meio da praça e chamaram músicos pra tocar. Pra ver se incentivando, as pessoas parassem. Só que, gente, foi completamente o inverso. Porque parece que com a música e com o palco, as pessoas se sentiram cada vez mais encantadas com aquilo. Ah, eu vou também! Eu também quero estar dançando! Gente, sinceramente, começo a tocar música no meio da praça, me põe o palco, até eu me sentiria convidada, esquema de festa, pelo amor de Deus. O Vitor tá quieto aqui, mas ele é um que ia se... Nossa, essa epidemia se acontece. O Vitor já tá nela, o Vitor adora dançar rebolar a bunda. Qualquer motivo, motivo pra rebolar a bunda. Sim, Vitor, só que x-por mesmo. Quatro meses depois, do mesmo jeito que aconteceu, deixou de acontecer. As pessoas passaram quatro meses dançando. As pessoas não pararam em momento nenhum, nem pra comer, nem pra fazer xixi. Alguns morreram. Quem não morreu, parou de dançar e seguiu a vida normalmente. Tá bom, passou, acabou, mas os especialistas não ficaram felizes, não. Eles queriam saber o que que tava rolando, o que que aconteceu. Como assim, gente? Foi sem motivo nenhum? Daí a primeira desconfiança de uma causa pra isso tudo, foi que as pessoas foram contaminadas com um fungo relacionado ao LSD. Basicamente, elas estavam ali na onda, muito loucas e curtindo o momento. Porque esse fungo dá algumas alucinações e pode gerar alguns espasmos, assim, sabe? Só que aí foi refutada essa teoria porque, nossa, que LSD bom, hein? Pra durar quatro meses na onda sem parar. Aí passou-se na cabeça também a possibilidade de ser promessa que as pessoas estariam pagando ali. Só que ninguém tava com cara de feliz, ninguém tava com cara de que queria estar ali. Acabou-se chegando à conclusão de que isso foi um contágio cultural. Que pode acontecer, né, com as pessoas, com a sociedade, quando elas estão passando por um momento de dificuldade. Ali no início dos anos de 1500, essa cidade tava passando por momentos de grande dificuldade mesmo, sabe? Tinha um conflito, sociais e religiosos rolando. Tava tendo descoberto de novas doenças. Tava rolando muito problema na agricultura. O preço do trigo tava aumentando e tava se instaurando uma miséria generalizada. Então, chegaram à conclusão que todas essas dificuldades acabaram tornando essa sociedade mais suscetível a esses surtos coletivos. Então, meu pequeno gafanhoto, não estranhe se você passar na praça e ver alguém dançando. Porque olha a situação que a gente tá vivendo, né? Tempos difíceis. Aproveitando esse assunto, eu vou contar mais um caso de histeria coletiva que me deixa bastante intrigada. Que é o surto de riso, que aconteceu em 1962 na Tanzânia, que fica na África Oriental. Em janeiro de 1962, três meninas, três alunas de um internato, começaram a rir. Tranquilamente, né? Você tá com seus amigos, você dá umas risadas, uns surtos muito loucos assim de riso e tal. Só que passado um tempo, 95 das 159 alunas desse internato, estavam rindo compulsivamente. Gente, elas ficavam rindo durante horas. Horas e horas e horas. O internato teve que fechar pra controlar esse surto de riso. Ô tristeza, Deus. Em maio do mesmo ano, o internato abriu, achando que, ah, já passou, tá tudo joia. Tá tudo certo. Porém, relis engano. Passado um mês, 57 alunas começaram a rir novamente, compulsivamente, por horas. Acontecia assim, gente. Essas meninas ficavam rindo durante horas e horas e horas. Daí elas tinham pequenos intervalos de tempo sem rir e depois voltavam a rir. E isso acontecia várias vezes ao longo do dia. Pessoas muito felizes. Aí a gente pensa assim, não tem como piorar. Tem como piorar, sempre tem como piorar. Essa epidemia acabou se espalhando pro vilarejo, pra cidade ali perto, que é onde várias meninas que estudavam nesse internato moravam. 200 pessoas dos 10 mil habitantes dessa cidade foram atingidos pelos ataques de risos. Aí é aquilo que eu já falei, gente. Daí pra frente é só pra trás. Em junho, outra escola foi atingida. 48 alunas dessa escola também começaram a rir loucamente e essa escola teve que fechar. E isso tudo só parou em junho de 1964. Isso mesmo, gente. Depois de mais de dois anos e depois de ter atingido cerca de mil pessoas. E só melhorou mesmo o surto de riso porque as pessoas fizeram quarentena. Ora, ora, ora. Sério, fecharam as cidades que foram atingidas, os internatos e tal. E ninguém entrava, ninguém saía, enquanto tinha uma pessoa rindo. Se tinha uma pessoa rindo, tava fechado. Look down. Look down do riso. Agora uma coisa interessante sobre essa epidemia do riso é que ela atingia só as mulheres. O internato que foi atingido, as primeiras três meninas que riram, né? O internato era só de meninas. Aí elas foram pra casa, passaram pras mães, pras tias, pras parentes mulheres. Mas os homens não pegavam esse riso, sabe? Tipo, eles não ficaram rindo. Os pais, os professores, os policiais, eles não riram. Eles não tiveram. O Vitor tá meando muito intrigado. Pois é, Vitor. Você não ia cair no ataque de riso. Sono de dança. Assim como na epidemia de dança, o pessoal também ficou meio intrigado com o que pode ter acontecido. A primeira coisa que pensaram é que poderia ter alguma coisa tóxica no ar, mas não tinha como comprovar isso, então isso foi descartado. A conclusão que se chegaram é só que o riso é muito contagiante. Porque você pensa, quando você boceja, outra pessoa também boceja. E é meio que esse esquema, assim. Só que o riso ainda é muito mais contagiante do que o bocejo. É como, por exemplo, quando um cachorro começa a latir, o outro cachorro também começa, sabe? É mais ou menos nesse esquema. Então, gente, as pessoas que ficam falando da minha risada aqui, vocês não peçam mais pra eu rir em vídeo, porque vai que contagia, todo mundo começa a rir, entra num surto de riso. Já era? Agora me fala aqui nos comentários, qual dessas duas epidemias vocês não queriam participar de jeito nenhum? Nenhuma das duas, né? Óbvio, mas enfim. Não, mas vai que tem uma que é pior. Eu não queria dar dança, pelo amor de Deus. Deus que me livra da dança. Ficar em pé dançando durante quatro meses, eu prefiro rir. E a de riso não matou ninguém. Não se esquece de deixar o like, caso você tenha gostado do vídeo. E se inscreve no canal, se você não for inscrito. Porque quinta-feira tem um vídeo muito do assustador. É sobre um assassino que morou dentro das paredes da casa de uma família. Um beijo e até quinta. Tchau! Meu nome é Sibeli, eu falo de lado pra te conquistar.